O meu pai era um homem ambicioso, nós somos um grupo ambicioso. O meu pai era um homem ousado, nós somos um grupo ousado. O meu pai era um homem cheio de confiança em si próprio e nas qualidades dos colaboradores que arranjavam. Nós estamos a traçar um caminho que é irreversível. Nós nunca mais vamos ser a empresa que éramos. Porquê? Porque somos muito maiores que o mercado de onde partimos. Aquilo que é importante no grupo Motangil é que acelerou a sua internacionalização e a sua diversificação, não por necessidade, mas por visão estratégica daquilo que ia ser necessariamente o futuro. O fundador, o meu avô, sempre foi um homem à frente do seu tempo. Sempre anteviu as mudanças que o mundo e o mercado teriam antes delas ocorrerem. Conseguimos estar sempre à frente, conseguimos redescobrir caminhos antes de outros os terem descoberto. Conseguimos dar os passos que são precisos dar antes de outros os terem dado. O meu pai, quando em 1946 cria, cria não uma, mas duas empresas. Cria uma empresa dedicada a Portugal e à construção, que era a tradição do cunhado. E cria também uma empresa de madeiras, que também era uma área de negócios que antes da guerra já desenvolviam aqui. A primeira ambição é ir com essa segunda empresa para Angola e foi aí que se sediaram em Cabino. O meu pai teve a visão de ir para a África e começar o negócio. A moto em Gil hoje, a notoriedade que tem, resulta muito de obras de referência que tem feito, por exemplo, em Moçambique, como a Ponte do Zambese, ou como a Aldeia Olímpica, em Maputo, algumas obras de referência como o aeroporto, o aeroporto de Luanda. Eu não consigo definir o sentimento que o meu pai tinha por África e que tinha por Angola, mas, quer dizer, consigo definir o sentimento que ele passou aos filhos do amor àquela terra. Por vezes tenho dúvidas se sou angolano, se sou português, e por isso onde é que eu me sinto bem, se é Angola ou se é em Portugal. Sinto-me bem nos dois sítios. Na altura havia uma ideia de retirar, por parte de retirar a presença da moto em companhia de Angola, que o meu pai não aceitou, por isso o meu pai acabou por fazer uma proposta e adquiriu a totalidade do capital da moto em companhia e ficou sozinho na empresa. Ao mesmo tempo que tomou essa decisão, o meu pai resolveu começar um movimento de regressar a Portugal. A moto tem uma história grande, uma história que te fez com que fosse talvez a primeira empresa portuguesa a internacionalizar-se. Foi formada em Angola e a sua primeira internacionalização foi a vinda para Portugal. E fomos crescendo, ganhámos uma primeira obra que é a barragem de Lucefécite, no Alandruel, e a certa altura uma grande obra que veio a concurso aqui, que é a regularização do Baixo Mondeco, e foi aí que nasceu a moto em companhia em Portugal. Outra grande oportunidade, nomeadamente aqui em Portugal, gera-se com a entrada na União Europeia, com os fundos e com a primeira recuperação das infraestruturas em Portugal. 93, 94, 95, até que foi o ano da morte do meu avô, tomaram-se três decisões que na minha perspectiva são muito importantes. A primeira foi uma decisão de reforço da internacionalização. A segunda decisão que se tomou foi a decisão da diversificação. A moto em companhia, à altura, era um grupo de construção, era uma empresa de construção, e hoje a moto em gil é um grupo de multisserviços. A terceira decisão foi ganhar dimensão em Portugal. Apostámos em setores emergentes, em setores geográficos emergentes, países que iam aderir à União Europeia, portanto iam beneficiar, tal como Portugal o fez no final dos anos 80, a princípio de 90, de uma injeção massiva de fundos comunitários para desenvolver as suas infraestruturas. Fomos das primeiras empresas ocidentais estrangeiras a chegar a esses mercados. Quando foi necessário pensarmos que temos que ir para a Polónia, temos que ir para a Hungria, o meu pai tinha 80 anos, 81, e foi provavelmente uma das últimas grandes decisões que ele fez, sem nenhum receio. A coisa que me custou mais foi mudar de gabinete, mas foi a maior dificuldade. Foi mudar do meu gabinete para o gabinete do meu pai. Andei meses a ganhar coragem para fazer essa mudança. A fusão da Engil era um passo obrigatório. Havia que diversificar e havia que, ao mesmo tempo, internacionalizar cada vez mais. A mota e, na altura, a Engil eram grupos concorrentes, mas que já estavam muito próximos do ponto de vista da sua atividade. Eram muito complementares. Não só se criou um líder em dimensão, mas criou-se complementaramente pequenos líderes, ou pequenas lideranças, ou lideranças noutros setores onde já estávamos. Na área dos resíduos, na área da água e na área das conselhas. Até 2010, onde desempenho as funções da administração, eu diria que o grupo evoluiu de uma forma extraordinária. Não haverá muitos grupos econômicos em Portugal que tenham tido um crescimento tão acentuado. Em 1992, o grupo tinha uma faturação consolidada de 70 milhões de euros, 14 milhões de contos na altura. E, quando cumpriu o meu último mandato, o grupo tinha, um lugar desconsolidado, 2,1 mil milhões de euros. Antes de a crise atacar forte empresas com estas características no mercado nacional, o grupo Motangil já estava lançado e acelerado por esse mundo fora, em novos mercados e em novas áreas de intervenção. Em 2008, quando a elaboração do Plano Estratégico a Missão 2013, foi marcado como um dos objetivos estratégicos a abertura de novos mercados na América Latina e o reforço daquele continente como uma das regiões estratégicas do grupo. Atualmente, o grupo Motangil opera em quatro mercados diferentes, na área da construção, na área do serviço e na área das construções e transportes. Estes mercados é o Peru, que continua a ser o mercado de mais importância na América Latina, o México, o Brasil e, mais recentemente, a Colômbia. O grupo se compõe como uma verdadeira multinacional. O nosso mercado é o mundo e as pessoas aqui estão habituadas a que, se um negócio é no Malawi, tem que ir para o Malawi. Se um negócio é no Peru, tem que ir para o Peru. Nós temos gente da Motangil em todo o lado. O grupo deve ter pessoas de mais de 45 na sua mobilidade. Somos perto de 28 mil colaboradores no mundo todo. O peso dos mercados exteriores ronda os 70% do grupo. Houve a necessidade de chamar pessoas da área da construção e houve a necessidade de fazer com que as pessoas aprendessem novos negócios. Temos que pensar global, mas temos que agir em todos os países localmente e como uma empresa local. A nossa empresa é peruana no Peru, a nossa empresa é angolana em Angola, é polaca na Polónia, é malauiana no Malawi. Felizmente para todos nós, o grupo seguiu o caminho que seguiu e felizmente para todos nós também foram encontradas as pessoas e os sucessores certos para que lhe dê continuidade. Mas eu tenho a necessidade absoluta que o Sr. Mota estivesse entre nós o grupo. Seria exatamente também o que é e que ele se reveria exatamente neste grupo e acho que ele esteja onde estiver a estar muito orgulhoso do caminho que o grupo seguiu e o hotelado da vizinha turística. Chamam a minha casa a casa do Pinheiro Manso, porque acham invulgar ter uma árvore dentro de casa. Mas a minha firma e eu próprio já fizemos coisas bem mais envolvidas. Já vão ver. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto